Meu nome é Julian Campos, eu sou artista visual e ilustrador aqui de São Vicente, na Baixada Santista, litoral de São Paulo, e a minha produção lá é basicamente com um desenho, e eu levo esse desenho principalmente como desenho expandido para a cerâmica, para o bordado e para a gravura. Eu me aproximei do livro de artista porque vi no livro a possibilidade de, através da criação de narrativas visuais, eu rearranjar questões dentro da minha pesquisa recente. A minha pesquisa é principalmente autorreferencial quanto a minha produção de desenhos e a produção dentro das técnicas. A forma como eu desenho não é um desenho muito gestual, é um desenho bastante calculado, onde eu repito muitas vezes a mesma imagem até eu considerar que essa imagem está finalizada, e aí sim eu levo essa imagem para o bordado ou para as outras técnicas. Então é uma repetição de uma mesma imagem, uma repetição dos gestos imbuídos nesse fazer, que acaba me interessando também como pesquisa. Na produção de um bordado, por exemplo, um gesto é repetido muitas vezes, e isso acaba me interessando também, essa feitura com as mãos. E dentro disso também acaba sendo um lugar onde eu investigo essa minha posição, esse meu momento atual de ser um artista homem que faz parte, que faz uso do bordado para criar uma produção em arte contemporânea. Nesse livro que vocês estão vendo aqui na mostra, eu pego um pouco desses materiais publicados, dedicados à criação de um bordado mais fechado e pouco criativo para poder, dentro dessa sequência de páginas, de imagens, de narrativas visuais, conseguir trazer situações e pessoas que foram invisibilizadas em diversos processos históricos. Obrigado. Obrigado.